Alô, meu consagrado! Alô, meu consagrado! Mais uma vez aqui com você no nosso Esquenta, no horóscopo desta quinta-feira, dia 4 de abril, dia de fundação do Esporte Clube Internacional. Alô, galera! Colorada, né? Muito triste porque o Internacional ficou de fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Mais uma vez, né, meu povo? Dia Mundial dos Animais de Rua, hein? Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson. Tô esperando o seu like, manda seu comentário, clica no sininho e se inscreve no canal. Aniversariante famoso, o cantor Lucas Lucco completa 33 anos de vida. José Mineiro da Silva nasceu em Poranga, Ceará. Olha aí, José! O seu solar é Arias, a sua lua é leão, ascendente e touro. Lembrando que agora é só entrar no meu site, hein? O joambidu.com.br está lá em cima, né? É, na barra superior. Siga no ascendente, coloca seus dados e você fica sabendo na hora. Nancy Araújo, sou de touro, preciso de um trabalho. Valeu, minha querida! Pode deixar que eu mando pra você, nos próximos dias, uma simpatia, tá? Cristina Coelho, coitados dos arianos, em amor não pisca nada, não há condições. Beijos, amigos, João. Não sei se você não pisca, não pesca nada. São ingênuos, é isso que você está falando, Cristina? Pois manda outro comentário aí, esclarecendo pra mim, tá? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê! Alô, papai! Vem que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo desta quinta-feira, dia 4 de abril. A lua minguante transitando pelo signo de aquário e o sol em ares, como você bem sabe, né? Então, como diria o Paulo Massadas e o Mike Sullivan, no outono, no inverno, nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Valeu! Valga após o signo de peixes, os signos que podem ser em abril. Valeu! E o que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Ares! Ares, você começa o dia com disposição de sobra, hein, minha filha? Mas nem tudo é perfeito, né? E tem risco de prejuízo se não agir com cuidado. Bate na madeira três vezes, tá? Não é hora de arriscar sua grana com um projeto muito ousado ou de misturar grana com dinheiro, tá? Sintonia total no amor. Coré marrom, palpites 26, 51 e 33. Toro! Alô, Toro! Aproveitem as boas energias para melhorar a imagem que você passa para os outros, especialmente na vida profissional. Se souber jogar suas cartas nos bastidores, pode lucrar. Só tenha cuidado com críticas e teimosias, ok? E isso vale pro amor também, hein? A cor é prata. Palpites 47, 27 e 45. Gêmeos! Gêmeos! Seu lado aventureiro segue firme e forte. Sinal de que você vai fazer o possível e o impossível para circular por aí e dar um chega pra lá na rotina. Apenas redobre atenção no trabalho porque pode se distrair com qualquer coisinha. Mantém o alto astral no amor. Coré violeta, palpites 54, 21 e 48. Câncer, logo após o signo de peixes, vamos falar sobre os signos que podem se, no mês de abril, se ferrar, se danar, etc e tal, né? O que você quiser, valeu? Câncer, o dia será perfeito para refletir, meditar e fazer alguns ajustes na rotina, né? Ouça o seu sexto sentido, hein? Porque pode descobrir um segredo. Mas a tarde, reserva alguns altos e baixos. A paixão tem tudo para crescer e esquentar os momentos íntimos. Cor preto, palpites 46, 16 e 45. Leão, os relacionamentos seguem protegidos, tá? E você vai ter, vai fazer o possível, né? Para deixar a solidão bem longe. Mas nem tudo será tão fácil à tarde e você vai precisar de muita, de muita paciência para lidar com determinadas pessoas. No amor, reforce os pontos fortes e tenha paciência, hein? Para lidar com críticas. Cor amarelo, palpites 44, 50, 32. Virgem! Virgem, logo após peixes, hein? Os signos que podem se, no mês de abril. Olha, virgem, fica mais fácil cuidar de assuntos do dia a dia que exigem praticidade. Por isso, aproveite, né? Para resolver qualquer pendência rapidinho. Isso porque o astral pode pesar um pouco à tarde e talvez fique complicado manter o foco. No amor, a rotina pode incomodar. A cor é rosa, palpites 38, 25 e número 2. Então, eu estou aqui todos os dias com você, mas também lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, no meu canal do YouTube e principalmente no meu site, o joaumbidu.com.br, tá? Libra! Libra! A luba segue firme em seu paraíso astral, hein? E amanhã promete muita animação. Mas isso muda e pode pintar climão com gente querida. Faça a sua parte para manter a harmonia, tá? Vai precisar também de paciência para ficar de boa no amor. A cor é azul, palpites 12, 39 e 21. Escorpião! As estrelas destacam o seu lado mais caseiro, né? Mas você pode cuidar de algumas tarefas numa boa, tanto em casa como também no trabalho. Porém, podem surgir atritos em casa. Então, resolva as desavenças sem perder a calma. Cuidado com o ciúme no amor. A cor é cinza? Palpites 8, 44 e 42. Alô, Sagitário! Olha, logo após o signo de peixes agora, eu vou falar sobre abril. Os signos que podem se, né? Se dar mal, se ferrar, se danar ou outra coisa a mais no mês de abril. Olha, Sagitário, você vai dar um show em tudo que envolve deslocamentos, viagem, ou comunicação. A saúde pede atenção à tarde e à noite. Por isso, não ignore um sintoma diferente, hein? Uma boa conversa com o mozão pode fazer maravilhas no amor. A cor é azul claro. Palpites 9, 27 e 54. Capricórnio! Capricórnio! O seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos que vim adiando, inclusive em casa, hein? Também tem chance de se destacar no trabalho, ou descolar uma graninha extra. Apenas pense duas vezes antes de abrir a carteira. Isso você sempre pensa, né, Capricórnio? Pensa até mais, né? Cuidado com a desconfiança no amor. Cor é branco? Palpites 11, 9 e 27. Aquário! Aquário! Você começa o dia com muito pique e energia para cuidar de qualquer demanda. À tarde, porém, as estrelas avisam, hein? O clima pode pesar. Assuntos antigos e mal resolvidos podem vir à tona e provocar brigas. O ciúme pode incomodar no amor. A cor é azul. Palpites 34, 7 e 43. Peixes! Alô, peixes! As finanças contam com vibes maravilindas, né? E há boas chances de ganhar uma graninha a mais se você agir com cautela. Seu sexto sentido pode mandar alertas para você fugir de fofocas e tretas. Mal entendido ou palavras impensadas podem azedar o amor. Cor é branco? Palpites 23, 33 e 59. E agora, então, vamos falar sobre os signos que podem se no mês de abril. Olha, abril vem que vem e logo no dia da mentira, né? Uma grande verdade. Ele está de volta, sim. O nosso glorioso Mercúrio vai entrar no modo retrógrado dia 1º e no signo de Ares. Cuidado, hein? Pode ser um tal de Eita atrás de Vish e atrás de Oxi. Não faça da sua língua um chicote, tá bom? Bom, como temos Mercúrio e o retrô em Ares Sol, Vênus, Eclipse e Lunar também em Ares a galera de touro precisa pintar, pisar em ovos, né? Tá certo que o sortudo Júpiter está em touro mas é bom não dar sopra para o azar. Outro signo da Terra que também precisa colocar a barbinha de molho é Virgem que vai enfrentar as turbulências da oitava casa astral. Vitórias surpreendentes podem pintar mas também algumas derrocadas feias, hein? E no dia 2 a lua mingo em Capricórnio o que pode trazer um marasmo desgramado para a turma de Aquário. No dia 19 com a entrada do sol em touro Virgem, Aquário e Touro podem sentir um grande alívio mas as coisas podem começar a pesar para a animada galera de gêmeos. Um olho no peixe e outro no gato, viu, geminianes? E eu fico por aqui um beijo, um abraço forte saúde e sorte!